Olá pessoal, prometi para vocês um vídeo aqui com as notas aos jogadores do Internacional e assim eu vou fazer em todas as partidas. Todos os jogadores, os que jogaram, os que entraram, vou dar notas e fazer uma consideração porque no vídeo sobre o comentário do jogo, quem não viu ainda meu comentário do jogo, é o vídeo anterior a esse. Eu não falo tanto de individualidades. E agora eu vou falar no Clássico Granal. Vamos começar? Então vamos começar. Todo mundo inscrito no canal aí, hein? Todo mundo inscrito no canal. Vamos começar pelo Lomba, o nosso goleiro, que eu acho que foi uma figura destacadíssima do Internacional, né? Defender um pênalti o Lomba é assim. Quando se precisa dele no momento decisivo, ele aparece e aparece de forma significativa. Teria sido muito pior se não fosse o Lomba. O Lomba merece uma nota 8 pela sua atuação. Merece uma nota 8, não tenho dúvida nenhuma disso. Saravia, o lateral direito. O Saravia foi um jogador que não comprometeu e não contribuiu. Eu não vi nenhuma solução do Saravia ofensiva e também não vi ele comprometendo defensivamente O Saravia não agregou. Não agregou. Inclusive, no final do jogo, ele teve uma oportunidade de um chute de dentro da área e furou em bola. O Saravia não fez uma partida que tenha enchido meus olhos, de forma alguma. Eu dou para o Saravia uma nota 5 pela sua atuação. Nota 5 pela atuação. Vamos aos zagueiros. O Cuesta. O Cuesta fez uma partida regular. O Cuesta também não comprometeu. De novo, saindo bem até meio campo, aparecendo ofensivamente, que é uma orientação tática do Cudê. Não acho que o Cuesta tenha ido mal. Talvez ele tenha exagerado um pouco em algumas entradas, em algum momento, correndo um risco maior de cartão. Poderia, daqui a pouco, pegar um árbitro ruim como esse. Poderia ter sido expulso, né? Mas acho que ele não foi mal, não. Nota 6 para o Cuesta. 6 para o Cuesta. Moledo. O Moledo, guerreiro também é assim. Demora mais tempo que os outros para pegar ritmo de jogo. A falta de ritmo de jogo para um jogador como o Moledo e como o Guerreiro, a falta de ritmo de jogo pesa muito mais. Moledo nos deixou de cabelos arrepiados, embora não tenha cabelo, em vários momentos, especialmente no primeiro tempo. Não fez uma boa partida. Inseguro. Inseguro. E com algumas tentativas que poderiam ter comprometido. Nota 4 por Moledo. Acho que não fez uma boa partida, não. Moisés, o lateral esquerdo. O cara, o Moisés talvez tenha sido o jogador do Inter mais acionado na partida. A bola foi muito para o Moisés durante o jogo. Muito. E não tiro dele a sua vontade, a sua tentativa, o seu envolvimento. E ele realmente tentou bastante durante o jogo. Mas também não saiu nada de muito produtivo dele. Também não saiu nada de muito produtivo. Acho também que ele não comprometeu defensivamente. Eu dou nota 6 para o Moisés. Nota 6 para o Moisés. Vamos para o meio campo. Edenilson. E aí, os jogadores que eu mais gosto são os que eu mais espero. E quando eles não me entregam, eu me decepciono mais do que aqueles que eu não espero muita coisa. Edenilson. Edenilson é o termômetro do Internacional. Edenilson é o melhor jogador do Inter há dois anos. Se o Edenilson vai mal, o Inter vai mal. Se o Edenilson vai bem, grande possibilidade do Inter ir bem. E o Edenilson hoje não esteve bem. Ele chegou ofensivamente a algumas oportunidades, mas ele não foi aquele cara de preenchimento de meio campo que dá, que é o maestro de tudo que acontece no setor. Nota 5 para o Edenilson. Não fez uma boa partida. Busquilha. Eu acho o Busquilha a melhor contratação do Inter na temporada. Acho. E hoje ele foi o pior jogador em campo. Ele simplesmente não apareceu. Nota 3 para o Busquilha. Nota 3 para o Busquilha. Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme é a solução de velocidade do Internacional. Eu entendo que, taticamente, hoje, com a presença do D'Alessandro, ele talvez estivesse cobrindo um pouco mais. Com um pouco menos de liberdade. Mas apareceu muito pouco também. Nota 4 para o Marcos Guilherme. Nota 4 para ele. Aí nós vamos para os dois jogadores de frente que começaram o jogo. D'Alessandro. De linha, o melhor jogador do Inter. Se alguma coisa aconteceu em movimentação no Internacional enquanto ele esteve em campo, foi por causa dele. Ele, que justamente é o jogador que a gente disse que quando está em campo o time é menos intenso, foi dos pés dele que aconteceu alguma coisa positiva de retenção de bola, de chegada, de criatividade. Então, assim, nota 7 para o D'Alessandro. Doze jogadores que atuaram na linha, foi o melhor jogador do Internacional enquanto esteve em campo. E o Guerreiro? Guerreiro, questão do ritmo de jogo. Esperando bola, esperando o jogo, com pouquíssima possibilidade de mobilidade, muito abaixo. Nota 3 para o Guerreiro. Nota 3 para o Guerreiro. Dos que entraram na partida. Eu começo com o lindoso. Ah, eu não dei nota para o Musto, né? Faltou o Musto da nota do time titular. Nota 1. Nota 1 para o Musto. Comprometedor. Dois granais comprometendo. Não pode. Não pode. Simplesmente não pode. Não tem ritmo de jogo. Não tem nada que justifique. Cometeu um pênalti que não poderia ter cometido, infantil. Poderia ter sido expulso se o árbitro tivesse sido rigoroso. Poderia. Nota 1. Comprometeu de novo. Não pode. Não pode. Entrou o Lindoso no seu lugar. E não foi bem também. Nota 4 para o Lindoso. Não gostei do Lindoso. Entraram o... Entrou o Potker no lugar do D'Alessandro. Não fez nada. Nota 3 para o Potker. Não agregou em nada. Inclusive o time piorou. O time só deu uma melhorada de novo quando entraram o Patrick e o Prachedes. O Patrick entrou bem. Entrou bem. Nota 6,5 para o Patrick. 6,5. Entrou bem no jogo. O Prachedes nota 6,5 também. Acho que também preencheu um pouco melhor o meio campo. E no final do jogo entrou o Zé Gabriel no apagado das luzes. Não vou dar nota para ele. E o nosso treinador, o Kudê. Eu acho que ele tinha que ter tirado o Musto antes. E acho que do primeiro para o segundo tempo não vi nada de diferente no time do Internacional para ter uma movimentação melhor. Nota 5 para o nosso treinador. São as minhas notas. Tá bom, galera?